A música é um dos principais elementos da humanidade. Desde a pré-história, produzimos melodias que movem as nossas vidas. O instrumento musical mais antigo ultrapassa os 35 mil anos e serviu para expressar os sentimentos de alguém que agora está muito distante de nós. A música e o homem sempre andaram lado a lado. Os gregos antigos já acreditavam que a música era a arte das musas, que, mesmo invisível, deixava o mundo mais harmônico. Platão chegou a dizer que deveríamos educar a alma através da música. Ao longo da história, os ritmos e melodias também auxiliaram o ataque dos exércitos, acompanharam a liturgia de diferentes religiões e celebraram a vida. Para cada contexto existe uma trilha. E para cada trilha, uma mensagem. E hoje? Qual a mensagem das músicas que ouvimos? Se olharmos as 100 canções mais tocadas no Brasil atualmente, podemos observar que, a cada década que passa, as músicas estão empobrecendo radicalmente. A maioria de suas letras são compostas por mensagens materialistas que reforçam a destruição do amor, da justiça e até mesmo glorificam o crime. Um assunto tão sério precisa de sua atenção. É por isso que decidimos lançar um filme sobre este tema. A primeira arte é a mais nova produção da Brasil Paralelo, onde investigamos a história da música e suas profundas marcas deixadas ao longo do tempo. Mas para fazermos esse filme chegar até você, precisamos de sua ajuda. Basta clicar no link disponível em algum lugar desse vídeo e realizar a sua inscrição, nome, e-mail e telefone de contato. Contamos com você e até breve!